Abertura Abertura . . . . . A luta final do peso d'álogo será realizada às 3 horas e 20 minutos. A luta final do peso d'álogo será realizada às 3 horas e 20 minutos. A luta final do peso d'álogo será realizada às 3 horas e 20 minutos. A luta final do peso d'álogo será realizada às 3 horas e 20 minutos. A luta final do peso d'álogo será realizada às 3 horas e 20 minutos. A luta final do peso d'álogo será realizada às 3 horas e 20 minutos. A luta final do peso d'álogo será realizada às 3 horas e 20 minutos. A luta final do peso d'álogo será realizado às 4 horas e 20 minutos. Suízes na área F, por favor. Já tem que encostar no chão de novo, pega a porta. Encosta no chão lá. Segura, 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 para as costas. Aê! Mota, monta! Olha a montada pelas costas aí. Não, não é. Já tem alguma coisa? Obrigado. Obrigado.